Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações. Galera, é o seguinte, mano, hoje eu vou tá dando algumas dicas aqui pra vocês nunca falirem a conta de vocês, beleza? É dica pra iniciantes, certo? Então se você já é bilionário no 8Ball, mano, e quiser se divertir, passa aqui lá, assiste o videozinho, beleza? Mas essas dicas não são pra você, mano. É pra pessoa que tá iniciando o 8Ballas Pool, fechou? Então bora lá pro vídeo, mano. Eu vou tá jogando as partidinhas aqui, cara, na mesa, deixa eu ver, uma mesa que faz tempo que eu não jogo, pode ser... Dubai, mano, é a mesa, na minha opinião, é a mesa mais bonita do 8Ballas Pool, é a mesa de Dubai, certo? Então vamos tá jogando as partidinhas nela aqui, passando umas dicas pra vocês. E quem quiser comprar ficha, nota, taco, ponto VIP, Poupets, é só clicar no primeiro link da descrição do vídeo, beleza? Então bora lá, eu que começo a bagaça aqui é o seguinte, mano, a primeira dica... Já de cara pra vocês, tenha uma tacada inicial, mano. Não saia dando essa tacada inicial padrãozera aqui, ó, porque você vai se lascar, certo? Faz o seguinte, pesquisa, aqui no canal mesmo tem uma porrada de vídeo, mano, sobre tacada inicial em 9Ball, nessas mesas aqui. Então, ó, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, dar essa tacada inicial aqui, que é a mais padrão de todas, entendeu? Coloca a bolinha lá embaixo, mira na segunda bolinha aqui, ó, certo? Sem efeito e dá uma tacada inicial, beleza? Cara, tem gente que coloca o efeito tudo pra trás na tacada inicial, tem gente que coloca bem pouquinho efeito pra trás. Eu gosto de jogar sem efeito, entendeu? Então, ó como o jogo saiu aberto aqui, mano. Aí o que você vai fazer? Não sei. Nunca pegue as bolinhas que tem menos na mesa. Por quê, mano? Porque se você pegar as bolinhas que tem menos na mesa, pensa assim, tem mais bolinha do cara na mesa, por exemplo, né? Então é mais fácil de você se trancar. Agora, se você pegar as bolinhas que tem mais na mesa, é mais difícil de você se trancar, porque as bolinhas do cara, mano, é menos, tá ligado? E, ó, o jogo saiu tudo aberto. Então, o que eu tenho que fazer? Só fechar o bagulho, mano. A tacada inicial foi Master Blaster, certo? Deixa eu ver. Pão, ciclo lá, tem que bolinha ali. Eu poderia pegar... Eu vou pegar essa laranjadinha no meio, cara, certo? Tipo assim, quase estraguei o jogo. Mano, só falando aqui com vocês, quase que eu estraguei o jogo, né? Mas tá de boa, mano. Deixa eu ver o que esse cara tá falando pra mim aí. Ó, vou jogar aqui na manhãzinha do gato. Efeitinho aqui, só pra dar uma travadinha na branca, certo? Ah, mano. Ô, bora. Ô, mano. Deixa eu colocar essa bolinha aqui. Cara, deixa eu ver. É brasileiro? É do Egito. Ô, mano. Um salve pra você do Egito, cara. Mas não fica mandando um chat pra mim, cara. Porque os caras ficam falando. Ô, bico. Você desativa o chat, mano. Mas, galera. Os caras ficam coisando ali, mano. Eu não gosto, cara. Entendeu? Me desconcentra, mano. Tá ligado? Outra dica boa, mano. Mas eu vou ter que agradecer o Boris, mano. Obrigado, Boris. Mano, uma dica aqui pra vocês, cara. Mano, desativa o chat. Se você é iniciante, principalmente, cara, desativa o chat. Porque você vai ficar nervoso, entendeu? Você vai começar a perder. Aí os caras vão começar a ficar mandando chat pra você. Você vai ficar nervoso. E vai... Mano, vai te desconcentrar. Vai por mim, cara. É por isso que eu desativo, entendeu? Quantas vezes, mano, o jogo tava assim, ó. Tava ganho pra mim, entendeu? Cara, deixa aqui nos comentários se isso já aconteceu com você, cara. Quantas... Pra quem é iniciante, né? E quem também já tem bastante ficha. Já foi iniciante um dia, mano. Então, deixa aqui nos comentários se você também, bilionário, já passou por isso. Quantas vezes o jogo ganha pra você e o cara começa a mandar um monte de chat, mano? O cara começa a mandar chat, chat, chat. E você erra, mano. Você fica nervoso e erra a tacada, ganha, mano. Então, desativa, cara. Pelo menos você não sabe se o cara tá falando, se o cara não tá falando, se ele tá quieto, entendeu? Desativa o bagulho. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes você joga uma partida e você manda chat pro cara e o cara nem responde. Sabe por quê? Porque ele desativou, mano. Ele fez a tática da desativação de chat, entendeu? Essa é uma dica aí muito boa, mano. Parece uma dica bubalhona, mano. Mas é uma dica boa demais. Certo? Ó, ganhamos aqui. Então, a primeira partidinha, como eu disse pra vocês, tenha uma tacada inicial em mente. Não dê aquela tacada inicial padrãozera, que você vai se lascar, velho. A minha configuração aqui, a configuração que eu uso, que eu acho melhor. Certo? Deixa eu ver, mano. Cadê? Ó, sensibilidade do taco, mano. Eu deixo o normal. Se você deixar lento demais, fica ruim ali, você perde muito tempo. E se você deixar rápido, você também perde tempo porque fica muito rápido e aí você acaba errando o bagulho ali. Certo? Então, eu deixo o normal ali no médio, né? Vibrante, eu deixo porque às vezes, sei lá, tô conversando com alguém, pá, jogandinho, né? E eu não escuto barulho, mano. Entendeu? Porque eu não tô prestando atenção. Só que daí o celular vriba, mano. Tá ligado? Aí você se liga na parada. Toque pra mirar. Tem bastante gente que usa, mas eu não uso. Por quê, mano? Porque esse bagulho aqui me atrapalha muito, principalmente em Berlim. Porque você dá o toque na... Um exemplo, né? Você dá um toque numa bolinha, a mira vai pra aquela bolinha. Você dá um toque na outra, a mira vai direto pra outra. Só que na hora da tabela, se você clica errado na tela, você mirou certinho. Você deu um clique na tela, a mira sai do lugar. Então, tipo assim, pra mim não serve, mano. Entendeu? Prefiro jogar um pouquinho mais devagar, mas só que ter mais calma pra poder jogar do que jogar tudo apavorado, dando clique ali na tela. Isso daí vai dar opinião de dar... Assim, do gosto de vocês, né? Mas eu acho que é melhor, principalmente pra quem tá começando, jogar com esse esquema aqui de toque pra mirar desativado, beleza? E se você quiser ativar, ativa e vai no treino, mano. Aí você vê qual que você acha melhor. Toque pra dar tacada também é basicamente a mesma coisa, só que é na força do taco ali. Pode ver, tá desativado aqui o meu. Então eu tenho que puxar a barrinha do taco pra coisar a força ali, tá ligado? Se você ativar esse toque pra dar a tacada, se você apertar no meio da barra de força, ela vai puxar até ali automático, entendeu? Tipo assim, mano. É prático, é prático. Só que eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que você perde a noção da força, entendeu? Eu acho que é melhor você puxar ali, calcular certinho, que você só clicar e já ir direto à força. Isso daí é o meu gosto também, entendeu? Coloca, ativa essa opção se você quiser, vai lá no modo treinamento offline, modo treino, né? E testa, mano. Mas pra quem é iniciante, eu aconselho deixar desativado. Roda de mira. Essa roda de mira aqui é aquela régua que fica na direita, que é muito boa também. Por quê? Porque você consegue ter uma precisão melhor na hora de mirar nas bolinhas, entendeu? Então deixa sempre ativado isso daqui, se possível, né? Desativar linhas no modo offline, isso daqui não faz muita diferença. Localização da barra de força, que é o taco ali onde você puxa. Eu deixo na esquerda, porque, sei lá, mano, preferência minha, mas você pode deixar na direita ou deixar embaixo também, beleza? Que seria a vertical, que é onde eu uso, e a horizontal, que é embaixo. Certo, mano? Eu tentei usar na horizontal, mas me bugou tudo a cabeça, mano. Então eu deixo na vertical. Tipo de barra de força. Clássica. Que é tipo assim. Tem três esquemas de barra de força, né? Que é o clássico, que é aquele taquinho do lado. Tem o moderno, que eu acho que é aquelas flechinhas, assim. E tem o régua, que eu não sei, mano. Que deve ser tipo a roda de mira ali, né? Só que pra puxar. Isso daqui eu não sei porque eu nunca ativei. Certo? Desativar chat no jogo. Você desativa isso daqui. Permitir adicionar como amigo. Eu desativo. E permitir desafios. Eu também desativo, mano. Certo? Mostrar status de amigo online. Eu desativo. Notificações de amigos online. Visível pra sugestões de amigos. Eu desativo tudo. Deixa eu ver. Rotação automática no menu. Também desativo. Isso daqui eu desativo, galera. Porque é assim, ó. Às vezes você tá jogando e o cara vai lá e se desafia. Vamos supor. Você tem, sei lá. 50k de ficha e você tá jogando em Las Vegas, mano. Tá apostando um tanto até bom, né? Da quantidade de fichas que você tem. Aí o cara te desafia. E você, em vez de clicar no xizinho, você clica no verdinho, sem querer, mano. E o cara te desafiou em Londres. Você vai quitar da tua mesa de Las Vegas e vai pra Londres, entendeu? Então eu deixo desativado pra não correr esse risco. Notificações de amigos. Fica aparecendo também notificação. Não gosto. Certo? E a versão do jogo que é 5.10.2. Beleza, galera? Essas são as configurações que eu uso. Vamos jogar mais uma partidinha aqui? Vamos jogar. Deixa eu ver. Vamos jogar aqui em Xangai agora que é a aposta de 1 milhão, né? Uma dica extra aqui. Não uma dica extra, né, mano? Mas assim, mais uma dica pra vocês, galera. Nunca, nunca aposte assim. Por exemplo, metade das tuas fichas numa pancada só. Entendeu? Por exemplo, mano. Você tem 200k de fichas. Você não vai apostar em Toronto, entendeu? Porque Toronto, a aposta é 100k. Você não vai apostar lá. Você vai apostar em Jacarta. Porque se você tem 200k de fichas e você aposta em Jacarta e perde, você tem a possibilidade de jogar mais uma partida em Jacarta e tentar recuperar, entendeu? Sussa, mano. Agora, se você joga... Se você tem 200k e joga em Toronto, você vai ficar nervoso, entendeu? E você vai tentar jogar em Toronto de novo e vai... Se você perder, você vai falir, mano. Você vai zerar as tuas fichas. Então, não faça isso. Sempre jogue nas mesas aonde as tuas fichas dão 3 vezes mais o valor da mesa, entendeu? Por exemplo, se você tem 150k de fichas, você vai jogar em Jacarta. Porque se você perder, você pode tentar recuperar, entendeu? Se você tem 1 milhão de fichas, mano, joga em Cairo, que é 250k de fichas. Se você perder, você pode tentar recuperar, entendeu? E assim vai. Nunca aposte a metade das tuas fichas numa pancada só. Assim, é. Essa preta talvez passe de tabela nessa mesma caçapa que ele vai matar a vermelha. Mas dele tem que ser muito Master Braster, mano. Será nível 113? Eu acho que é isso que ele vai fazer, hein? Ô, mano... Pô, eu joguei aqui em Xangal, mano. É isso que acontece, tá vendo? Às vezes você joga... Não, mano. Eu vou jogar aqui, vou ganhar as fichas, vou apostar metade do que eu tenho, vou apostar tudo que eu tenho porque eu vou ganhar. Aí, ó. Aí você pega uns viciados desse, mano, o cara joga com calma, pensa certinho, cada tacada, vê que a preta tá trancada ali, pensa como vai poder pegar a preta, vai, começa a partida e fecha. E você com pouca ficha, achando que ia ganhar, nem rela no taco, entendeu? Aí fica indignadão, taca o celular na parede. Galera, espero que vocês tenham curtido o videozinho, deixa o likezão aqui, se inscreve no canal se você for novo. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira às 7 horas da noite, beleza? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. E até o próximo videozinho. Fui!